Vamos hoje estudar sobre a igreja em atos orável, é nosso modelo de oração. Sempre na quarta-feira eu gosto de trazer alguma coisa sobre oração, nos trazendo a memória, como a oração é importante. Vamos ler aqui em Atos capítulo 1, verso 13, 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. A igreja em atos contava com homens e mulheres de oração. Como é importante isso? Uma igreja que pode contar com homens e mulheres de oração. Lemos aqui, esse é o início do livro de Atos, contando o comecinho ali da história da igreja primitiva. E Jesus recém havia voltado para o céu, glorificado, deixado a eles a ordem de ficar em Jerusalém até que do alto recebeis a virtude do Espírito Santo. Eles ainda não receberam o capítulo 1. Eles estão fazendo o quê? Orando. Olha, eles estão orando, diz o verso 14. Perseverando em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. Veja que os irmãos de Jesus aqui já se converteram. Eles viram a ressurreição de Jesus. Eles não acreditaram antes que Jesus era, de fato, o filho de Deus. Porque eles conheciam Jesus homem, né? O Jesus, filho da sua mãe, Maria. Mas com os milagres e depois com a crucificação, a ressurreição, eles creram. Por isso que vai aparecer Tiago lá na Bíblia, um dos últimos livros da Bíblia, né? Aquele Tiago é o irmão de Jesus. Não é esse Tiago que fala o verso 13 aqui. Fala no final. E Judas, irmão de Tiago. Aqui, fala no final do verso 14, os seus irmãos, os irmãos de Jesus. Então, Tiago e os outros irmãos de Jesus estão incluídos aqui no versículo 14. No verso 13, está relatando os apóstolos. Estavam ali em oração. Então, nós vemos em Atos, os apóstolos, também no capítulo 2, quando houve aquelas primeiras conversões com a pregação do apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, versículo 41, quase 3 mil pessoas se converteram. E diz o verso 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Então, essa multidão estava orando também. No capítulo 3, quando lemos que Pedro e João estavam subindo ao templo para a hora da oração, então, tinha uma hora que eles tinham, todos os dias, chamada hora da oração, que era a chamada hora nona, que, para o nosso calendário atual, é horário atual, né? É três horas da tarde. Então, era o horário da oração. Eles estavam subindo para orar. E fizeram aquele maravilhoso milagre, curando o coxo. No capítulo 4, no verso 29, quando eles foram ameaçados, proibidos de pregar o evangelho, então, eles estão orando, capítulo 4, versículo 29, no momento da oração, eles falam, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede que os teus servos falem com toda ousadia a tua palavra. Aqui parece o salmista, ó, não me deixe confundido, Senhor. Eles estavam ameaçados. Mas aí estão orando, ó Senhor, nos concede ousadia para falar a tua palavra. E diz o verso 31, que tendo orado, moveu-se o lugar. Então, era uma igreja que orava, homens que oravam, mulheres que estavam orando. Eu li uma frase esses dias, e eu trouxe ela para o nosso estudo hoje, que é isso. Diz assim, para sermos como a igreja de atos, uma igreja que ora, precisamos ser, em primeiro lugar, homens e mulheres de oração. Então, uma igreja só é uma igreja que ora, se ela tem homens e mulheres que oram, que são homens e mulheres de oração. Aí eu lembrei de um post que eu vi, de um ator famoso. Muitos de vocês devem conhecê-lo, né? Quem assistia aquela série, ouvia os seus filhos assistindo em casa, os seus netos. Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia o Cris. Foi uma série muito famosa aqui no Brasil. Então, aquele personagem fazia o pai do pai, o pai do Cris, né? Que é o Terry Cruz. Ele disse, ano passado, quando estava numa solenidade, na 30ª edição do Movie Guide Awards, que é uma coisa que acontece lá em Hollywood, e ele foi entrevistado, e ele disse, elogiando a sua esposa, Rebeca, e disse, ela é uma mulher que ora. Ele estava caminhando no tapete vermelho, ele ia fazer a apresentação daquele evento, e ele falou que isso era o melhor sentimento do mundo, ter uma mulher que ora. Aí eu fiquei pensando, mas será que ele ora também? Ele falou só dela. Então, nós precisamos de homens e mulheres que oram. É muito bom ter uma esposa que ora, ter um esposo que ora. Então, se a igreja tem homens que oram e mulheres que oram, então ela vai ser uma igreja semelhante à igreja em atos. Ela vai destacar a fé. Ela vai ter uma bênção. Como o Cris, falando, isso é uma bênção na minha vida. E eu estava vendo um pouquinho da história dele. Durante muitos anos, ele foi viciado em pornografia. Ficava às madrugadas assistindo pornografia, vídeos porno, escondido da mulher. Ele estava destruindo a vida dele, destruindo o casamento dele, e ela orando. Eu acho que é por isso que ele destaca o valor da mulher que ora. Ele entrou num tratamento, ele começou a confessar aquilo, e ele foi liberto. Então, ela é uma mulher que suportou, parece que suportou muita coisa, porque é um ator famoso, muito sediado, devia ser. Ele superou muitas coisas deste mundo, que é este mundo tenebroso. E ele foi capaz de escrever e criar um grupo de trabalho para ajudar homens a se libertarem também. E ele tem sido uma bênção, através do testemunho dele. Então, é uma bênção a oração. Seja da mulher que ora, seja do homem que ora, a igreja que ora, que a oração é um privilégio. Eu estava pensando nisso, esses dias, o que a oração significa. Fiquei pensando para mim mesmo, né? O que é oração para mim? E eu dedico a Deus todos os dias para a oração. E eu fico, muitas vezes, pensando mais um pouco sobre oração. Eu quero crescer e entender cada vez mais o que é oração. E, então, eu acho que uma coisa que posso dizer é que a oração é um privilégio. Então, assim como o Cruz está dizendo, feliz, que bem, se eu tenho uma esposa que ora, está dizendo, é um privilégio ter alguém que ora na família. Agora, se esposo ora, esposa ora, oram juntos, né? Nós costumamos fazer isso. Eu vejo que nós fazemos isso, né? Madame Mare em sua casa, e os nossos irmãos também estão fazendo isso. É um privilégio. A gente ter essa oportunidade de conversar com Deus. É uma conversação, é um diálogo. É uma ação de a gente se voltar para Deus, cada dia, cada momento que a gente vai falar com Deus, entrar nesse relacionamento de bem-estar espiritual. Isso é conviver intensamente com Deus, a oração. Eu estava indo com o irmão Lúcia, o Ivan, voltando com a gente de domingo para casa, ele veio de carona com a gente, porque estava um pouco frio, em vez de vir de bicicleta, ele veio de carona. Aí, na volta, ele estava falando para a gente sobre o feijão que ele plantou. A gente comeu o feijão, uma delícia. É um feijão orgânico, porque não tem veneno, né? Mas ele falou que a última vez que ele plantou o feijão, ele ia passar muito tempo sem voltar lá, estava no tratamento da luz e tal. E ele falou assim, Senhor, cuida desses feijões para mim. E olha, ele passou o tempo. Aí ele voltou agora. Da formiga, né? Tinha muita formiga, né? E aí ele voltou semana passada lá para colher. E ele começou a colher. Ele começou a ver o espetáculo que estava o tamanho das vagens. E ele escutou uma voz dizendo assim, conta quantos grãos tem nessa vagem. Uma vagem tão grande. E ele ficou admirado e começou a contar. E então ele lembrou a oração que tinha feito. Senhor, cuida desses feijões para mim. Eu achei tão bonito aquilo. Ele falou emocionado. E eu lembrei da oração. Como a oração é uma coisa privilegiada para o crente. Conviver intensamente com Deus. Ver como Deus está ouvindo. E Deus lá na frente vai dizer, eu ouvi essa oração. Eu ouvi essa oração. Máquina do quê? De lavar roupa? Lá que lavar roupa. Lá que a ela está ouvindo. Lá que a ela está ouvindo. Lá que a ela está ouvindo. é assim Deus cuida e ele lembra, né, ele lembra a gente eu estou cuidando e então é mesmo, irmãos, um privilégio a oração é um privilégio a gente estar com Deus, relacionar com Deus através da oração porque a oração é isso, é um relacionamento e Deus deseja isso, Deus deseja estar próximo de nós, lemos em Isaías capítulo 55 ó vós todos que tem de ser de vinde as águas Deus está chamando, venham ter comunhão comigo, né, no verso 6 ele fala verso 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim tá, Deus quer esse relacionamento com a gente, no verso 6 ele fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, eu estou perto estou perto, então é um relacionamento onde Deus deseja estar próximo de nós e quando nós o buscamos nós o encontramos a oração é sim um dever também, a Bíblia fala, né é um mandamento mas a gente olha mais pelo privilégio, né que privilégio que nós temos quantas pessoas gostariam de ter ousadia para falar com Deus como eles estavam pedindo lá em Atos capítulo 4 dá-nos ousadia Senhor quando a gente tem medo de vir meus irmãos ao templo porque sabe que é pecador não é? talvez a gente lembra disso quando a gente tinha uma vida antes de ter Cristo como salvador tem gente que tem medo de vir, aceitar um convite do crente para vir ao templo porque ele sabe que é pecador ele não tem ousadia ele não tem coragem de ir aproximar de Deus e nós temos esse privilégio mas oração olhando a Bíblia também é um dever é um mandamento quando Jesus estava falando sobre lá na hora da agonia no monte das oliveiras Marcos capítulo 14 registra que ele estava profundamente triste até a morte e ele pediu para os apóstolos ficarem com ele lá e especialmente Pedro e Tiago já um momento mais perto dele mais íntimo e ele disse olha vigiaem vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca então Jesus mandou orar ele disse vigiai e orai é o mandamento é uma ordem porque a gente sabe que o espírito está pronto mas a carne é fraca às vezes eu penso assim de levantar continuar levantando toda madrugada quando eu penso nisso eu estou pensando é a carne que está pensando não é o espírito e quando eu levanto estou na comunhão com Deus que gozo que maravilhoso é como sair numa corrida tem dia que é difícil pegar a rua para fazer os 4 quilômetros e meio tem dia que a vontade da carne é ficar deitada tivesse uma rede colocar uma rede lá na área e ficar deitada mas saio saio porque eu preciso eu sei que é bom é importante aí mesmo que a carne não está querendo uma hora que ela pega o ritmo lá fora ela volta contente ela volta satisfeita porque cumpriu o que tinha que cumprir então na oração às vezes é isso Jesus está falando olha a carne é fraca então por isso entra o mandamento entra aqui o dever vigiai e orai quando você não tiver com vontade mesmo assim ore não tiver com muito ânimo mesmo assim vigie e ore porque isso é bom isso é um mandamento Jesus falou também em Mateus lá no sermão da montanha que a gente deve orar pelos que nos maltratam isso é um mandamento orai pelos que vos maltratam como é difícil isso algumas pessoas maltratam a gente aqui no mundo e ele estava falando sobre amar os inimigos e isso é ser um cristão de verdade também lá em Lucas capítulo 6 ele fala orai pelos que vos caluniam como é difícil você orar para alguém que está falando mal de você nas costas na sua frente uma coisa vira as costas lá vai caluniar você e Jesus está falando ore por ele está mandando orai pelos que buscam a união é mandamento nesse sentido é mandamento Paulo escrevendo em Tessalonicenses versículo muito conhecido versículo na Bíblia que só tem três palavras três palavrinhas só ele fala o que vigiai sem cessar é primeira Tessalonicenses 5.17 orai sem cessar orai sem cessar é um mandamento quando está no orai está no imperativo é uma ordem e Tiago também capítulo 5 verso 16 diz confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis oração intercessória ele nos manda orar uns pelos outros por isso que nos reunimos também na quarta-feira não oramos só sozinhos lá em casa não oramos só lá o casal no quarto mas oramos em conjunto também como igreja oramos uns pelos outros para que haja cura e Tiago fala oração feita por um justo pode muito em seus efeitos então irmãos nós oramos não só porque é um privilégio mas porque é um mandamento também mais do que por mandamento por um privilégio por um gozo uma satisfação que nós temos que quando nós oramos Deus vem intervém ele vem e quando ele vem ele põe ordem onde está precisando por ordem as coisas estão erradas ele vai lá bem ele conserta tudo e ele faz com que tanto o nosso mundo interior como o nosso mundo exterior tenha ordem e a gente possa ver as coisas acontecerem segundo a sua boa agradável e perfeita vontade bendita hora de oração pois traz-nos paz ao coração e sombra puja toda trazendo ao signo do Senhor em tempos de perturbação não por maior na tentação procurarei